Olha, essa questão de ativismo judicial, ela é extremamente importante porque temos um problema aí de violação de Estado de Direito, que nenhuma nação se constrói com poderes ilimitados de qualquer um dos poderes. Temos que ter poderes limitados de cada um dos poderes, competindo, sim, rivalizados, um monitorando o outro, um fazendo esses freios e contrapesos de uma maneira saudável. Quando existe uma interferência, existe exatamente o contrário, existe a falência do Estado de Direito. E quando isso é permitido, em seja lá qual for a pauta, em seja lá qual for a bandeira, não se justifica a falência do Estado de Direito. Essa que é a grande questão, a gente precisa aí criar outros poderes rivais que possam fazer essa estabilização de um ponto de vista do Estado e despolitizar todos aqueles que foram nomeados pelos poderes eleitos, despolitizar todas as funções de Estado, para que o Estado, sim, seja ele um representante, um defensor da cidadania brasileira. E aí, Aristóteles já dizia, sem uma Constituição balanceada que equilibre essas forças, é impossível. Não é governo nenhum que vai estabilizar o Brasil, é o Estado brasileiro que vai estabilizar o Brasil e esse tem que ser remanejado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.